E agora no Shop Tour começa o momento Mix Móveis, que fica aqui dentro do Shopping Internacional de Guarulhos. Veja só as promoções das lojas magníficas aqui. Corre pra canto do sul, porque aqui tem ótima promoção pra você. Afinal, são mais de 50 anos no mercado e ponta de estoque. Você vai ter um desconto de 40 e também 50%. Peças novas, 30%, parcelado tudo em seis vezes pra você. Agora dá uma olhada aqui neste guarda-roupa aqui, gente. É madeira maciça. Olha só a espessura da madeira. É sensacional. E sabe o que é o precinho dele? Ele tava 5.500 e agora 3.800. Pura madeira pra você. Lembrando que o canto do sul também parcela em seis vezes. Corre pra cá. Quer fazer o seu dormitório ou do seu filho ou da sua filha? Pode vir aqui na Premiere, porque eles fazem toda a parte dos modulados. Traz a planta, o projeto, você vê na hora. Aqui é fantástico, gente. Aqui, ó, porta de coer. Olha o bom gosto, a qualidade, o espaço, o aproveitamento que eles fizeram nesse ambiente, por exemplo. Aqui, ó, toda a parte decorativa. Vale a pena, viu? Condição é facilitada de pagamento. Fala que viu no Shop Tour. E se pagar visto, tem mais conto, tem atendimento, tem tudo. Tá bem bonito, né? Gostou? Pode estar na sua casa. Premiere. Aqui você também vai encontrar a Trentine, uma loja também sensacional. E olha só, esse sofá que é retrátil, reclinável. O valor desta cor, você vai pagar R$ 1.690. Consulte as outras cores e você também saberá os outros valores, que o preço é sensacional. E olha só, falando agora em muita elegância, olha essa mesa, gente, linda. Ela tem oito cadeiras com detalhe em ratã. Muita sofisticação, né? O valor dela é R$ 4.290 e a medida R$ 2,20 por R$ 1,10. É Trentine, muita elegância pra você. Aqui dá até gosto de receber visita. Casso Móveis, você vai encontrar essa mesa de jantar maravilhosa. Dá uma olhada. Detalhe do tecido, essa composição que fizeram aqui, ó, toda diferente. Você pode também ter outra opção, caso você queira, de cores e o tecido aí pra alternar. O tom de madeira também pode mudar dessa base. Olha a grossura, a espessura do vidro, gente. Pressão, uma mais doze de R$ 199,00, são seis cadeiras. Agora sim, você pode chamar todo mundo, amigos, família, porque você tem uma mesa de jantar de primeira. E esse foi o Mix Móveis aqui no Shopping Internacional. Você gostou? Então corre pra cá. Lembrando que fica dentro do Shopping Internacional de Guarulhos, com estacionamento e a maior comodidade pra você.